Como é que é pessoal? Tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Easy Girl Studio. Eu sou o Francisco e estou aqui para mais um vídeo. Este novo vídeo é um formato diferente. Eu ainda não tenho exposto muito eu a falar para as câmeras. Mas hoje vou falar com vocês um tema que eu gosto muito, que é drones. Como vocês sabem, saiu um drone da DJI, o Mavic Air. Eu há uns 3 meses atrás comprei o Mavic Pro. É um drone que eu estou a gostar muito. Tenho usado bastante. Como vocês sabem, agora em Portugal é inverno. Não tenho usado tanto agora ultimamente. Mas é um drone que eu usei bastante e vou usar muito. E aqui neste vídeo quero perguntar a vocês e quero que vocês me respondam se compensa comprar o Mavic Air, continuar com o Mavic Pro. Já vi algumas reviews, já vi alguns vídeos sobre o Mavic Air. Quem adora drones, claro que quer testar o Mavic Air e quer ter o Mavic Air porque está sempre à frente do acontecimento. Só que eu sou da opinião que quem tem o Mavic Pro continue com esse Mavic Pro. Na minha verdadeira opinião, eu acho que o Mavic Pro é um bicho maior, mais consistente. Que eu acho que aguenta muito mais ventos, aguenta muito mais o tempo assim instável. E é um drone que filma em 4K, tem uma grande imagem, tem uma grande estabilização. O Giebal é ótimo. O Mavic Air também tem o Giebal 3 eixos e o Spark já não tinha. Eu acho que quem tem um Spark e quer mudar, ok. Para um preço um bocadinho inferior ao Mavic Pro, poderá comprar o Mavic Air. Este bicho aqui é o Mavic Pro. Ele tem-me acompanhado aí nestes últimos meses. Como vêem, a estrutura toda dele é um drone muito bom. Eu estou a falar para quem tem um Spark. Eu já tive um Spark e desde que mudei para este drone, eu acho que agora sim tem um drone. O Spark é um drone para brincar. Este aqui é um drone que já se pode fazer alguma coisa profissional e também dá para brincar. Ele também tem modos inteligentes, é portátil, muito portátil. Vocês já conhecem, já viram muitos reviews do Mavic. Este vídeo aqui é só mesmo para comparar o Mavic Pro com o Mavic Air e para ver se compensa trocado de drone. Mas acho que não. Este drone dá perfeitamente para trabalharmos profissionalmente. Eu nunca experimentei os Phantom, só experimentei o Mavic e acho que é um drone espetacular. Sem mais demoras, despeço-me, até ao próximo vídeo, subscrevam aqui o nosso canal e vão também até ao Instagram, Easy Eagle Studio, não se esqueçam de ir ao Instagram, nós publicamos lá algumas fotografias e alguns vídeos e até ao próximo vídeo.